Olá, você vai acompanhar a partir de agora aqui na NBR as notícias do governo federal que foram destaque esta semana. Presidenta Dilma Rousseff entrega quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida em Maricá, no Rio de Janeiro. Mais de 30 mil vagas de emprego foram criadas no setor agropecuário no primeiro semestre deste ano. Veja também lançado o programa Pronatec Aprendiz, que traz incentivos para que adolescentes de 14 a 18 anos sejam entregados pelos pequenos empreendedores. E foi divulgado esta semana o esquema de segurança para os Jogos Olímpicos e Paralímpicos no Rio de Janeiro. Mais de 85 mil agentes vão participar da operação. O Notícias da Semana começa agora. Quase 3 mil moradias do programa Minha Casa Minha Vida foram entregues no município de Maricá, no Rio de Janeiro. A presidenta Dilma Rousseff esteve lá e destacou que cerca de 7 milhões de casas devem ser entregues em todo o país até 2018. Os dois residenciais somam 2.932 unidades e vão beneficiar mais de 11 mil pessoas com renda familiar de até 1.600 reais da cidade de Maricá, no Rio de Janeiro. Kátia é uma delas. A casa própria chegou depois de anos vivendo em uma área de risco. Onde eu morava era muito precário. Era na beirada do Rio. Nós tínhamos risco em questão assim, época de chuva, né? Porque eu ria e enchia. A presidenta Dilma Rousseff visitou a nova casa de Kátia durante a cerimônia de entrega das chaves aos moradores nesta sexta-feira. Cada residência tem aproximadamente 44 metros quadrados, com dois quartos, sala, cozinha, banheiro e área de serviço. O piso de todos os cômodos é de cerâmica. Eu tô realizando um sonho meu, de ter a minha casa própria. Tudo tá maravilhoso. Foi além do meu sonho. Os conjuntos contam com infraestrutura completa, rede de água, coleta de esgoto e luz elétrica funcionando. E para facilitar o transporte dos moradores, foi criada uma linha de ônibus municipal que passa perto da entrada do condomínio. Durante a entrega das casas, a presidenta Dilma Rousseff destacou a importância do programa para o crescimento do país. Aqui, além da gente construir casa, a gente cria emprego. Aqui, a gente além de construir casa e criar emprego, porque houve trabalhadores e trabalhadoras que construíram essas casas junto com os empresários. Então, além disso, aqui gira a roda da economia. Por quê? Quando você vai comprar e vai fazer uma casa, um residencial, você precisa de tijolo, de areia, você precisa de cimento, você precisa de alumínio. Cada uma dessas partes também contrataram pessoas, criaram empregos, pagaram salários, geraram renda e fizeram a roda girar. Nós estamos hoje no Brasil fazendo um grande esforço para o país voltar a crescer, para a gente controlar a inflação. Nós estamos numa travessia, travessia. Daí a importância também do Minha Casa Minha Vida. Dilma garantiu ainda que a previsão é de que mais 3 milhões de moradias sejam construídas na próxima etapa do Minha Casa Minha Vida. No Minha Casa Minha Vida, 3, nós estamos querendo aumentar um pouco. Nós iremos para 3 milhões. 3 milhões. Esses 3 milhões vão somar com os 2 milhões 750 mil da fase 2 e 1 milhão da fase 1. E nós vamos chegar a quase 7 milhões de moradias até 2018. Magali da Silva e as filhas Isadora e Vitória também receberam as chaves da Casa Nova e não vem a hora de mudar. Estou muito feliz. É uma emoção que não cabe em mim. Não sei nem como explicar. Qualidade de vida para as minhas filhas é tudo. Estou muito feliz. Ela não tinha quase que não está nenhuma. Aqui já tem parquinho, já tem a quadra. Acho que vai ser muito melhor. Ajudar agricultores familiares da região do semiárido e fazer a fazer o Cadastro Ambiental Rural, o CAR. Esta é a meta da parceria firmada entre o Ministério do Meio Ambiente e a Caixa Econômica Federal. O cadastro é um registro com imagens e dados da propriedade rural. A partir dessas informações, é possível monitorar o uso dos recursos naturais. O CAR está previsto no Código Florestal Brasileiro e a meta é de que 50 mil agricultores familiares façam a adesão. Vão ser 10 milhões de reais para apoiar agricultores familiares de comunidades tradicionais e quilombolas do semiárido brasileiro na realização do Cadastro Ambiental Rural. Com a medida anunciada hoje, o objetivo é aumentar o número de inscritos no CAR na região, que apresenta uma das menores taxas de adesão do país. O Cadastro Ambiental é obrigatório para todos os imóveis rurais no país e deve ser feito até maio de 2016. O Cadastro Ambiental Rural é um instrumento que vai mudar a gestão ambiental pública nesse país no respeito aos usos dos recursos naturais. Vamos acabar com o achismo ambiental e vamos trabalhar a partir do que é dado de realidade desse país. E aí, com todos sendo atores transformadores de um país mais justo, mais inclusivo e que protege o meio ambiente. Os projetos devem ter valores entre um milhão e meio e dois milhões de reais e devem cadastrar pelo menos 10 mil agricultores cada. Os recursos são de uma parceria da Caixa Econômica com o Ministério do Meio Ambiente. O CAR poderá ser utilizado por todos aqueles que queiram ajudar as políticas públicas relativas tanto a parte ambiental quanto o rural. Como a Caixa entrou mais recentemente no crédito rural, é claro que isso servirá como um dos nossos instrumentos, nossos insumos para o trabalho de financiamento rural e, em especial, para os pequenos agricultores. Podem participar dessa concorrência instituições sem fins lucrativos, como organizações da sociedade civil e sindicatos rurais que tenham experiência com a realização do cadastro e em trabalhos com agricultores familiares e comunidades tradicionais do semiárido. As entidades têm até o final de agosto para enviarem as propostas ao governo. A meta é cadastrar 50 mil imóveis rurais com essa ação. Até o final de junho, 57% da área total sujeita ao CAR no país já havia sido cadastrada. Os projetos que forem aprovados nesse edital devem ser executados em até oito meses e todos os estados da região nordeste, além de Minas Gerais, podem ser contemplados. A gente pode trabalhar com isso, com os movimentos sociais, que vão ajudar esses pequenos proprietários da agricultura familiar a realizar o cadastro ambiental e cumprir a lei do Código Forestal. A partir de maio de 2017, o produtor que não tiver inscrição no cadastro não terá acesso a políticas públicas como crédito rural, contratação de seguro agrícola com condições favoráveis e isenção de impostos para insumos e equipamentos usados em projetos de recuperação e manutenção das áreas de preservação. Entre janeiro e junho deste ano, a agropecuária criou mais de 30 mil postos de trabalho. A produção do setor também registrou resultado positivo. Os dados foram apresentados essa semana aqui em Brasília. A ministra da Agricultura, Cátia Abreu, apresentou um balanço do trabalho realizado entre janeiro e junho deste ano e destacou as prioridades para o setor agropecuário para os próximos meses. Segundo Cátia Abreu, as metas serão informatizar e simplificar processos, implementar uma lei plurianual agrícola, estimular pesquisa e inovação no setor e ampliar a classe média rural brasileira. Se nós pudermos levar assistência técnica, desenvolvimento agropecuário, formação profissional, corrigir as imperfeições de mercado desses produtores, nós não só estaremos melhorando a sua capacidade de renda e ampliando uma classe média sustentável no país, como nós estaremos aumentando a produção e produtividade sem precisar desmatar uma árvore sequer. Os dados apresentados apontam que o Ministério da Agricultura investiu R$ 361 milhões neste primeiro semestre de 2015. O relatório também indica a redução de despesas operacionais com diárias, passagens e contratos considerados excessivos, o que permitiu uma economia de quase R$ 70 milhões em relação ao mesmo período do ano passado. O PIB do setor cresceu 4,7% no primeiro trimestre deste ano e foram criados mais de 31 mil postos de trabalho. Com esses resultados, o Ministério da Agricultura prevê um aumento de 20% nos recursos destinados ao plano de agricultura e pecuária para o período 2015 e 2016. Com um potencial de vendas de R$ 1,4 bilhão por ano, Cátia Abreu destacou a abertura de novos mercados como um meio de fortalecer o setor agropecuário. A ministra também afirmou que o acordo entre Mercosul e União Europeia será um grande estímulo às exportações brasileiras. Nós temos ainda a União Europeia, que é um destino importantíssimo das exportações brasileiras, em torno de 22%, que é o acordo de Mercosul com a União Europeia. Nós estamos muito otimistas, as nossas trocas deverão ser feitas no último trimestre do ano e nós estamos com essa proposta bastante avançada. E efetivando este acordo, esse amplo acordo União Europeia-Mercosul, nós esperamos que as nossas exportações poderão aumentar até em 20% apenas no agro. Nas carnes, um aumento de 15%. Foi divulgado o esquema de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro no ano que vem. Mais de 85 mil agentes vão participar da operação, que é a maior já realizada no Brasil. É a maior operação de segurança pública integrada já feita no país. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos do Rio de Janeiro vão contar com um esquema especial, maior que de outros mega-eventos que já aconteceram no Brasil, como a Copa do Mundo de 2014. Nesta quarta-feira, representantes da Comissão Estadual de Segurança Pública e Defesa Civil para os Jogos falaram sobre o planejamento, que envolve 85 mil agentes de segurança pública. Esse é o maior evento, a maior Olimpíada de todas, a maior quantidade de competições, a maior quantidade de atletas, a maior quantidade de países, que são em várias regiões aqui e acontecendo muito intensamente. A segurança das instalações passou também a ser uma atividade do serviço público, do setor público. E isso também aumenta a quantidade de profissionais que vão ser empregados. Forças das três esferas de governo vão contribuir com a operação. A cidade do Rio de Janeiro vai atuar com 5.810 agentes da Guarda Municipal. Do governo estadual, serão quase 25 mil policiais militares, civis e bombeiros. Do governo federal, são cerca de 5.500 policiais federais e rodoviários federais. E a Força Nacional, responsável pela segurança interna das áreas de competição, treino e hospedagem, contará com mais de 9 mil profissionais. As Forças Armadas também estarão preparadas para contribuir com a defesa do país durante os Jogos Olímpicos e Paralímpicos, com um efetivo de aproximadamente 38 mil homens. Nós estamos nessa Olimpíada envolvendo muita gente, todo o efetivo do Rio de Janeiro. Nós estamos trazendo duas brigadas de fora do Rio de Janeiro, ou seja, nós estamos com os nossos efetivos do Rio de Janeiro totalmente empenhados. O núcleo de toda a operação de segurança dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos 2016 vai ficar aqui no Centro Integrado de Comando e Controle do Rio de Janeiro, legado da Copa do Mundo, que contou com recursos federais. Mais uma vez, a palavra-chave é integração. Mais de 30 instituições de segurança pública das três esferas do governo vão ter lugar aqui no Centro para acompanhar tudo o que acontece na cidade pelos monitores e, claro, trocar informações. Uma novidade para os Jogos é a criação de um centro específico para a troca de informações sobre terrorismo com agentes de outros países. Temos o efetivo de policiais e profissionais de segurança pública de outros países aqui no Brasil com um foco exclusivo do intercâmbio de informações e de dados. De maneira que nós tenhamos, de forma muito célere, a troca de dados, de informações, de conhecimento e isso qualifique a nossa ação, a nossa resposta, principalmente na prevenção. Além da cidade do Rio de Janeiro, o planejamento de segurança também vai ser feito nos locais por onde a tocha olímpica vai passar. E nas cidades de Salvador, Belo Horizonte, Manaus, São Paulo e Brasília, que vão receber as competições de futebol durante os Jogos Olímpicos. Até dezembro, um novo tratamento para a hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A ideia, além de simplificar o acesso a exames e consultas, é ampliar o atendimento e também aumentar as expectativas de cura da doença. A hepatite C é transmitida por uso compartilhado de seringas, agulhas e objetos cortantes, por transfusão de sangue também de mãe para o filho durante a gravidez. Os novos medicamentos para a hepatite C aumentam as chances de cura, diminuem o tempo de tratamento, além de garantir mais conforto e qualidade de vida aos pacientes, com menores efeitos colaterais. Até dezembro, o novo tratamento para a hepatite C estará disponível no Sistema Único de Saúde. A meta é atender em um ano 30 mil pessoas. É uma revolução no tratamento da hepatite C, muito parecida com a AIDS, com o surgimento dos coquetéis. Nós temos, primeiro, um aumento do percentual de cura, de 42% para 90%. Uma diminuição do tempo de tratamento, de 9 meses para 3 meses. Uma maior facilidade, porque hoje os medicamentos disponíveis são injetáveis, e nós passamos a ter o tratamento por via oral. E a possibilidade de também tratar pacientes que tenham a co-infecção do vírus da hepatite C com HIV AIDS e os pacientes que foram submetidos a transplante, que antes não podiam ser tratados. O Ministério da Saúde vai investir 500 milhões de reais apenas neste ano para a compra dos novos medicamentos contra a hepatite C. A negociação com a indústria farmacêutica garantiu um desconto de 90% em relação ao preço de mercado do produto. Nós conseguimos garantir o que há de mais moderno em termos de tratamento da hepatite C por um preço que é 10% do preço hoje praticado nos Estados Unidos e muito inferior, mas muito inferior ao que é praticado, inclusive, nos países europeus. Então, o Brasil é um dos primeiros países do mundo a incorporar esse tratamento mais moderno, esse novo protocolo, e que estará disponível em pouquíssimo tempo na rede pública do SUS para tratar com dignidade as pessoas que são portadoras do vírus da hepatite C. Todos os anos, são notificados 10 mil novos casos de hepatite C no Brasil. A doença é uma importante causa de câncer de fígado e cirrose. É silenciosa e só apresenta sintomas em estágio avançado. Desde 2011, são distribuídos testes rápidos da doença, que não conta ainda com uma vacina. E como a ação do Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, o Ministério da Saúde lançou uma nova campanha para incentivar o diagnóstico e tratamento. Quanto antes for feito o diagnóstico, melhor. Hepatite C. O teste é o primeiro passo para a cura. Esta médica infectologista alerta sobre a necessidade do teste. A gente só vai saber fazendo o teste. E lembrar que às vezes a pessoa fala, ah, eu fiz um hemograma. Hemograma não mostra as hepatites. Então, a hepatite é um exame específico. Então, a pessoa precisa fazer um teste específico para o vírus C, o vírus B. Então, são hepatites diferentes e maneiras diferentes de pegar. Facilitar o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Foi lançado o portal Dialoga Brasil, um espaço online, para que os cidadãos enviem propostas e ajudem a melhorar as políticas públicas. É possível até participar de bate-papos ao vivo com os ministros. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos... Legenda Adriana Zanotto Facilitar o diálogo entre o governo e a sociedade civil. Foi lançado o portal Dialoga Brasil, um espaço online, para que os cidadãos enviem propostas e ajudem a melhorar as políticas públicas. É possível até participar de bate-papo ao vivo com os ministros. A ideia do Dialoga Brasil é incentivar a participação da sociedade nas ações do governo. O cidadão pode enviar sugestões sobre como melhorar programas em áreas como saúde e educação, por exemplo. O novo canal de comunicação foi apresentado pelo ministro Miguel Rosseto, da Secretaria-Geral da Presidência da República. Nós queremos ampliar os espaços de participação e de diálogo. Nós queremos que todo cidadão brasileiro, do menor ao maior município do nosso país, toda cidadã brasileira, do campo ou da cidade, da floresta ou da caatinga, de todas as idades, possa ter um canal direto de participação com o nosso governo, com o governo federal. O portal entra no ar com quatro temas para que a população possa fazer propostas de melhorias das políticas públicas. Estão localizados no lado esquerdo da tela e são saúde, segurança pública, educação e redução da pobreza. Basta clicar em um dos temas e escolher uma das ações para participar. Por exemplo, na sessão saúde, o cidadão pode escolher o programa Mais Médicos. É possível encontrar todas as informações sobre o programa, enviar sugestões e ainda se inscrever para um bate-papo virtual com os ministros. O Dialoga Brasil vai apresentar ao todo 14 temas e 80 políticas públicas prioritárias para que a população apresente sugestões de melhorias. Em novembro, o governo federal começa a responder às três propostas mais apoiadas em cada programa. O governo precisa que vocês participem. O governo precisa discutir comentários, observações, críticas, sugestões e propostas sobre todos os assuntos. Nós tentamos organizar. Por que nós tentamos organizar? Porque sabemos que o debate, quando parte de um conhecimento comum, compartilhado entre todos, ele é de melhor qualidade. Obviamente, a gente espera, a gente vai lutar para isso, para que esse processo, essa plataforma Dialoga Brasil, crie vínculos e crie, nas suas sugestões, crie caminhos, novos caminhos, melhores caminhos, caminhos aperfeiçoados. Durante o evento de apresentação do Dialoga Brasil, o público pôde enviar as propostas e perguntas para os ministros. Uma delas foi a Aldenora, que falou sobre a inserção no mercado de trabalho dos beneficiários do Bolsa Família. Existe um mito de que os usuários do Bolsa Família, que recebem o que são beneficiários desse programa, não querem trabalhar. Mas esses usuários estão precisando de oportunidade de trabalho. O portal tem também um espaço para um bate-papo virtual com os ministros. O primeiro será com o ministro da Saúde, Arthur Quioro, marcado para o dia 6 de agosto. O Dialoga Brasil, ele cai como uma luva e é um estímulo para que todos os brasileiros e brasileiras que não puderam participar das conferências, que não estarão em Brasília em dezembro, possam participar e ajudar a definir os rumos da saúde para os próximos quatro anos. A importância do Dialoga Brasil, eu considero como um avanço no modelo de governança. O governo brasileiro está proporcionando esse espaço para que a sociedade civil possa estar dialogando, estar fazendo suas críticas. De fato, uma forma de diálogo permanente do governo com a sociedade brasileira, que é sempre o que a gente sempre defendeu. O portal já está funcionando no endereço dialoga.gov.br. As propostas enviadas podem ser votadas e comentadas por outros cidadãos, além de serem analisadas pelo governo federal. Mais da metade dos trabalhadores do país são contratados por micro e pequenas empresas, segundo o SEBRAE. E é com o apoio delas que o governo conta agora para inserir os jovens no mercado de trabalho. O programa Pronatec Aprendiz, lançado essa semana, traz incentivos para que adolescentes de 14 a 18 anos sejam empregados pelos pequenos empreendedores. O que a Natália, de 18 anos, o João, de 17, tem em comum, além de serem jovens? Eles são aprendizes em empresas no Distrito Federal. E essa foi a primeira porta para o mercado de trabalho. A gente vai aprendendo como é ser adulto, a gente vai aprendendo essa transição de fase, da adolescência para a fase adulta mesmo. Então a responsabilidade foi o que mais tocou, o que mais mudou mesmo. E com a oportunidade de renda e aprendizado, já fazem planos para o futuro. Antes de eu ingressar na área de trabalho, eu não sabia o que seguir. E essa área de TI já está sendo uma escolha mais, sim, que veio como opção. Uma opção que agora eu estou escolhendo e estou gostando. Estou aprendendo cada vez mais. As médias e grandes empresas são obrigadas a contratar aprendizes. Agora, com a criação do Pronatec Aprendiz, o governo quer incentivar as micro e pequenas empresas a abrirem as portas para os jovens de 14 a 18 anos matriculados na rede pública de ensino. A primeira etapa do programa começa na segunda quinzena de agosto, em 81 municípios. As cidades, entre elas todas as capitais, foram escolhidas por apresentarem os maiores índices de violência do país. A presidenta Dilma Rousseff explicou que a iniciativa é uma oportunidade para jovens em situação de risco. Nós temos de combater o uso de jovens pelo crime organizado. Daí porque nós temos um critério para começar esse programa. E o critério é justamente as áreas onde há maior grau de violência e, portanto, maior vulnerabilidade. O país avança quando avança a sua sociedade. Um país avança quando seus jovens são atendidos. Nós não podemos aceitar que o crime organizado substitua o Estado brasileiro e a sociedade brasileira. O ministro da Secretaria da Micro e Pequena Empresa, Guilherme Afife Domingos, detalhou as principais vantagens da contratação dos jovens para as micro e pequenas empresas. A micro e pequena empresa contrata, e é a lei, contrata, ela paga um salário mínimo hora trabalhada. E ele não pode trabalhar oito horas, ele tem que trabalhar seis horas. Então, você pode ter contratos de trabalho de quatro a seis horas. Segundo, paga só dois por cento de fundo de garantia. Terceiro, não existe verba recisória, porque a contratação, quando há recisão, você tem um custo, tem multas. E aqui não há verba recisória pelo fato de cumprir um prazo de dois anos do estágio. O aprendiz, uma vez por semana, fará o curso do Pronatec, pago pelo governo. Esses aprendizes vão contribuir para o crescimento, fortalecimento e avanço dessas micro e pequenas empresas. É uma forma do micro e pequeno empresário ampliar a sua atuação, o seu desenvolvimento e a empresa avança nisso. Todo mundo tem a ganhar, o jovem e a micro e pequena empresa e o Brasil. O Notícias da Semana fica por aqui. Na semana que vem, voltamos com outros assuntos de destaque do governo. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau, tchau.